Gente, e o novo vírus que estaria causando uma doença zumbi na China, hein? Que coisa! Está bombando nas redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube, a história de que surgiu na China um vírus que infecta as pessoas e que estaria deixando as pessoas como verdadeiros mortos vivos, vagando como zumbis. Que coisa, hein? Bom, mas deixa eu dizer pra vocês uma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente divulga nas redes sociais porque a velocidade com a qual a informação transita hoje no mundo inteiro é muito grande. Basta uma pequena fake news, uma pequena notícia falsa bem construída que... Pronto, o estrago está feito. É o que está acontecendo com esse boato de que teria surgido na China um vírus zumbi que estaria deixando as pessoas na condição de mortos e vivos. Quero relatar pra vocês uma coisa. Em 1958, identificaram a varíola do macaco em um macaco de laboratório, daí o nome varíola do macaco, e a partir daí esse nome pegou. Bom, a coisa começou agora em 2022 a se espalhar e as pessoas achando que a varíola do macaco é transmitida pelos macacos começaram aqui no Brasil a envenenar macacos, jogar pedra em macacos. Isso fez, inclusive, com que a OMS sugerisse a mudança do nome de varíola do macaco para proteger os bichinhos que são tão vítimas quanto nós em relação a essa doença. Bom, na China, um estudo científico muito sério constatou que algumas células do corpo permanecem vivas mesmo horas e dias após a morte do próprio corpo. Essas células, ao longo da vida da pessoa, desenvolvem a habilidade de produzir substâncias químicas que prolongam a sua vida para além da vida do próprio corpo. E os cientistas chamaram essas células de células zumbi. Pronto. Esse era o motivo que faltava para que as pessoas sensacionalistas que buscam audiência nas redes sociais começassem a espalhar a história de que há um apocalipse zumbi em andamento na China. Inclusive com fotos, eu não vou colocar aqui porque senão o TikTok tira esse vídeo do ar, de um ataque, um suposto ataque zumbi no metrô da China com zumbis devorando as pessoas dentro do metrô. Uma coisa totalmente absurda, totalmente planejada para se ganhar audiência. É importante que a gente acredite na ciência e é pouquíssimo provável que um vírus tenha a capacidade de infectar um corpo e transformar esse corpo em algo morto vivo, sedento por sangue, sedento por carne humana. Isso é coisa de ficção científica, é coisa de cinema. A ciência ainda não constatou nenhum caso desse tipo. Fiquem muito tranquilos e não deem ouvidos ou credibilidade a esse tipo de história que está na internet apenas para promover certos canais, certas contas e levá-los a ter audiência. Acredite na ciência.